Olá sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sejam todos bem. Vamos então iniciar o nosso segundo bemestre. Então a gente está aí começando uma página em branco, quem não foi tão bem vai ter oportunidade de ir agora, quem já foi vai manter o mesmo ritmo, está aí. Então vamos pedir a Deus que nos abençoar esse bemestre novo, que a gente consiga ter foco e alcançar os objetivos que são propostos para esse bemestre, tá bom? Eu vou iniciar mostrando para vocês o que a gente vai estudar nesse bemestre. Então a gente tem aqui a unidade 3 e a unidade 4 para a gente trabalhar. A unidade 3 tem como título Espaço Rural Brasileiro. Dentro dessa unidade a gente tem o capítulo 1, que fala sobre os diferentes usos do espaço rural. No capítulo 2, produção do espaço rural. Já na unidade 4, o título é o Espaço Urbano Brasileiro. Capítulo 1, processo de urbanização. E capítulo 2, processo de industrialização. Então esses serão os assuntos que nós iremos trabalhar. Vamos ver também como que a gente vai distribuir os pontos do bimestre. Temos aqui a avaliação bimestral no valor de 8 pontos, a avaliação formativa no valor de 3 pontos, a avaliação somativa, que são 5 pontos a serem distribuídos, onde 3 pontos será uma verificação de aprendizagem e 2 pontos, um trabalho que vocês realizarão no caderno. Temos também a avaliação conceitual, onde serão distribuídos 4 pontos. Dentro desses 4 pontos são as atividades que a gente vai fazer no livro e no caderno, ok? Vamos então iniciar o nosso assunto, onde a gente vai falar dos diferentes usos do espaço rural. Para a gente começar a sétimo ano, vamos lembrar aí do conceito de paisagem, né? Que é tudo aquilo que a gente consegue ver ao nosso redor. Então a gente tem paisagem natural e a paisagem cultural, que é a paisagem humanizada. E nesse espaço que a gente vai falar aí do espaço rural, tá bom? Então vamos lá. O espaço geográfico apresenta diferentes formas do uso e ocupação. Nesse sentido, pode ser caracterizado por espaços rurais e urbanos. Essa é a diferença aí que a gente vai verificando no decorrer do nosso estudo. Com base na imagem, o que caracteriza uma paisagem rural? O que elementos da paisagem predomina? Quais as atividades econômicas desenvolvidas? Quais produtos que utilizamos são orígons, ou seja, que vem do espaço rural? Vamos voltar na imagem para vocês analisarem essas perguntinhas. Então a gente tem aqui uma área rural que está lá em São Paulo. Então, após observar a imagem, vocês vão responder mentalmente essas perguntas. Políticas do espaço rural, estrutura fundiária. A gente vai ver a questão aí da distribuição de terra, como é que ocorre, tá? A estrutura fundiária de um país é definida por meio da distribuição, organização e dimensão das propriedades rurais em seu território. Então a gente tem uma lei, que é a Lei Federal nº 4.504, lá do ano de 1964, chamada de Estatuto da Terra, que definiu o que seria o módulo rural. Ou seja, gente, como que a terra é dividida? Quais critérios foram utilizados para essa divisão? O tamanho do módulo rural vai depender da região brasileira onde está localizado. Porque cada região tem sua própria característica e deve ter um tamanho que possa garantir o sustento da família que nela trabalha. Como o Brasil é extenso, é diverso, tem várias características, cada módulo vai variar de região para região. Aí a gente começa aqui considerando a dimensão e a exploração das próximas imóveis rurais, onde tem exploração extrativa, de percuária ou algo industrial, podendo ser iniciativa privada ou pública. Já as empresas rurais são propriedades com área de até 600 módulos rurais da região onde estão localizados. Apresentando áreas de cultivo, pastagens, reflorestamento. Essa imagem aí do lado está falando sobre isso, né? É o cultivo de milho, uma propriedade classificada como empresa rural. Temos também o latifúndio por exploração, que é a propriedade de até 600 módulos rurais, onde está localizada e que está inexplorada ou apresenta exploração deficitária ou inadequada. Aquelas propriedades rurais que estão paradas, né? Que não está sendo produtivo, que não está sendo plantado nada. E depois a gente tem também o latifúndio por dimensão. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Propriedade com área superior a 600 módulos rurais das regiões que estão localizadas ou com mais de 100 mil hectares. A produção geralmente é destinada ao mercado externo. Nesse caso, o que é produzido é exportado e também abastece as adoindústrias. Aqui a gente tem o exemplo da cana-de-açúcar em um latifúndio em São Paulo. Agora a gente falando sobre os mini-fundos e sobre a propriedade familiar. O mini-fund, gente, são aquelas pequenas propriedades rurais, onde são responsáveis por mais de 70% da produção destinada ao mercado interno. Então, a gente tem as pequenas propriedades rurais e o que é cultivar fica dentro da própria região. Já a propriedade familiar são áreas determinadas e exploradas pela família. Então, o que a gente pode pensar no sétimo ano? É uma horta que você tem em casa, em pequenas propriedades onde o que é plantado é para o sustento da própria família. E quando sobra, vende com o vizinho ou coloca uma banca vendendo. É nesse sentido, ok? Então, a gente vai continuar falando sobre isso nas nossas próximas aulas, tá? Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo encontro.